Let's go! Run, 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 the Patriots, 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 run, ah, me empurraram, mano, nooo, acho que dá pra recuperar, acho que dá pra recuperar, principalmente aqui, aqui você consegue, cara, quem foi o animal que empurrou do outro lado, né, cara, os caras não aprendem, velho, o jogo já tá dois meses já, e já, e os caras não aprendem a não empurrar o bagulho no contra-fluxo, mano, Ih, já era, já era, vou ter que vir pra cá Caraca, vou ter que atravessar do lado esquerdo, eu nunca atravesso do lado esquerdo, sai da frente, lobeio do caraca Aí, foi, 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 foi Ai, meu Deus do céu, sai da frente, irmão, pronto, foi, foi Nossa senhora, cara, tem uns caras que não dá, mano Cara, a gente passou, acabou, mano, passou, acabou O bagulho é muito rápido, tá ligado? Os caras ficam moscando, tá louco Ah, eu não prestei atenção, cara Ai, meu Deus, qual que é? Qual que é? Qual que é? Tá, é a da direita, né? Vindo de lá pra cá, é a nossa esquerda Tá, esses macetes, cara Agora todo mundo é maceteiro nesse jogo Todo mundo sabe todos os caminhos Eu sou totalmente noob Galera, as últimas duas semanas eu quase não joguei Fall Guys, mano Quase não joguei Fall Guys Eu tô atrasado nos macetes de todo mundo Jesus, freak, dog Não, sai da frente Meu Deus, perdemos Eu sou literalmente o último da fila Acabou, só passa 30, mano Só passa 30, mano Só passa 30, mano Eu não sou desses 30 Ah, velho, ah, velho, ah, velho Na moral, mano Perdemos Perdemos muito, perdemos muito Mas perdemos muito, 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 muito Meu Deus, se a gente passar vai ser um milagre, velho Esse salto tem que ser perfeito A gente tem que passar a frente de 5 pessoas aqui Se a gente passar a frente de 5 pessoas aqui Mano, a gente deve ter sido o último ou penúltimo Eu não sei, cara Eu não sei Um dos dois A gente foi Eu não sei o que aconteceu Eu não sei Mas a gente passou Moleco Let's freaking do this Cadê o pininho, o pininho, o pininho O pininho Ok Ok Só não empurra, só não empurra Bora Empurra, empurra, empurra Empurrando Todo mundo fazendo isso agora, né Agora todo mundo faz isso também Tá, agora é hora de abandonar Abandona, empurra Abandona, empurra Agora a gente só fica na contenção Ih Ih Ok, ok Ok Bora, gatinho O gatinho mais torto de todos, mano Esse gatinho é muito esquisito, mano Pe, po, po, po Pe, pe, pe Aquele pirata ali Se ele não caiu, eu paro de jogar esse jogo pra sempre, mano Ah, tá, ele caiu Ó, o dinossauro O dinossauro vai tomar Quase Ih Caiu mais um Acabou Acabou GG Let's freaking do this Futebol Opa Tá, a gente tem que tá concentrado Galera, concentrado Putz, o cara não bateu na bola Eu ajeito aqui Nossa, eles mesmo se atrapalharam The Patriots mandou uma bola Me solta, feijão Podre Porcaria de feijão fedido Tá ruim Tá ruim É agora Ai, pegou mal, cara Pegou mal Pegou mal Não, cara Oh, oh A gente vai tomar Calma aí, eu tô só na volta Tô só no retorno Só no return The Patriots, the return Tomamos Tomamos, tomamos muito Time, do outro lado Calma, time Calma, calma, calma Calma, ainda dá Ainda dá, ainda dá pra recuperar Ainda dá pra recuperar Vai rolar o Recuperation Batir, deu pra dar uma defesa Duas bolas indo pro gol ao mesmo tempo Isso não é bom Vou dar o retorno do retorno Gente do céu Peraí, ô dinossaurinho Cara, não corre na direção Que se alguém defender a bola Aff, velho Os caras não pensam, mano Meu Deus do céu, cara Os caras são um burro demais, velho Santo Deus Bora, time Ai, como não entrou aquela bola Tem um cara no gol É gol Peraí, mano Peraí, Unicórnio Nossa Nossa Como aquela bola não entrou, galera Como aquela bola não entrou É isso, é isso, é isso Papagaio Putz, papagaio É bom demais, moleque Contrata pra seleção Ih, vai atrapalhar uma bola na outra Defende Feijãozinho Ah, velho Não tem ninguém no gol, mano Pelo amor de Deus, velho Aff, mano Putz, Guilho Tinha um cara no gol esse tempo todo, mano Ah, tinha dois feijões Tomamos Quase tomamos Tomamos Quase tomamos Tomamos Foi quase Fizemos gol Tomamos Meu Deus Meu Deus, meu Deus A bola vem ou não vem The Patriots Vai, feijãozinho Vai, vai, dinossauro Go Mano Quase, mano Quase, velho Tô com raiva Tô com raiva, time Tô com raiva Não dá Tô com raiva Fiquei raiva Tô irritado, moleque Tô irritado Cai logo Cai logo, irmão Ah, não Ah, não Esse feijão podre Putz, feijãozinho Fedorento, cara Eu não acredito nisso Pior que tem um cara em cima, mano Da onde que tem um cara em cima ainda, velho? Tem um cara em cima ainda Tá aqui em cima Ele vai cair na minha plataforma Que filha da mãe, mano Ah, eu fiz cagada E ele caiu lá do outro lado É muito animal mesmo, né? Mano Eu não tô enxergando direito, cara Eu não sei o que que tá acontecendo, galera Será que é a idade, mano? 22 anos não tá fácil, não Tchau Nossa A gente vai em cadeira comigo, né, irmão? É nóis, time! É nóis, time! O cara tá achando que ele vai andar em cima da minha plataforma! Minha! Eu peguei o cimento, eu fiz a agitação do cimento, eu coloquei o cimento ali, eu ajeitei, eu cantei uma canção pro cimento pra ele poder ficar de boa e o cara quer vir no meu... Ah, velho! O cara não tá entendendo? Let's go, time! Bora, bora, bora! Ui! Meu boneco caiu do nada, mano! What the hell? Oh, meu Deus do céu, cara... Olha os animais, tentando empurrar contra o fluxo... Caraca, eu não consigo andar pra frente! O boneco fica voltando... Moleque! Moleque! Olha, eu juro pra vocês, eu não sei se a gente passa, eu juro pra vocês... Nossa, caiu muita gente! Passa sim! Caiu muita gente! Caiu muita gente! Vai passar, tranquilo! Caiu umas sete pessoas ali, velho! Mano! Cara, tem dois meses que o jogo lançou, mano! Pelo amor de Deus! Mas o cara consegue! Ei! Quase que caiu! Quase! Não dá, mano! Esse daqui é três segundinhos que você fica pra trás e já era, maluco! Let's do this! Esse daqui tá polêmico, mano! Esse daqui tá polêmico, que o pessoal tá cracudo em... Eles já sabem como empurrar tudo e eu não sei como empurrar nesse daqui! Meu boneco não tem a força que o boneco dos caras tem! É uma força sobre-humana! Cara, soltou o boneco do nada! Ele agarra e solta sozinho, mano! No meio do lag! Tem que tomar cuidado, mano! Tem que tomar cuidado! O jogo nunca esteve tão lagado na vida dele! Bim! Tentar evitar ficar nas bordinhas bem curtinhas, tá ligado? O pessoal empurra o tempo todo! Tentar evitar ficar nas bordinhas bem curtinhas! A não ser que você queira empurrar também, né? Eu que não sei empurrar direito! É muito... Cara, eu acho que o bonequinho desse jogo, ele é desengonçado! Mas esse daqui, do gatinho, ele é extra-desengonçado! E um extra! Sabe? Ih! Empurrei a florzinha! Foi sem querer a florzinha! Eu juro que eu não queria, mano! Eu juro que eu não queria, galera! Empurrar a florzinha! Tadinha dela, mano! Tadinha! Ela tava empurrando o cara! Eu não gosto de... De que as pessoas façam maldade! Eu não gosto de ver injustiça! Eu vejo a injustiça! E eu vou lá... E ajudo a pessoa que tá sendo injustiçada! Foi isso! Eu vi a injustiça acontecendo! A florzinha... Bulinando o cara ali! E eu fui lá! E corrigi! Bora, time! Let's go, dude! Let's go! Bora, 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 bora! Caraca, pra que segurar, velho? Pra que segurar, mano? O que você ganhou segurando os outros? Fala pra mim, Tucano! Fala pra mim! O que foi que você ganhou? Nada! Nada! A gente já quase caiu! Quase caiu ainda! Meu Deus do céu! O meu boneco tem vontade própria, mano! O fluxo leva ele! Boa, pugilista, Cocô! Porra, não! Ai, caraca! Fiz cagada! Caraca, eu tomei o nocaute, mano! Galerinha, dá licença! É nóis! É nóis! Vai querer pular pelo martelo? Ai! Ai! Mas, meu Deus! Levanta, boneco! Meu Deus do céu! Eu não consigo ficar de pé, velho! Eu não consigo ficar de pé! O boneco não levanta, mano! Santo Deus! Espera aí, mamute! Mano, boneco não levanta, mano! Boneco não levanta! O que é isso? Boneco tá cansado! Ih, o ovinho! Não, mas o ovinho... Ei, ei! Oi! Ui! 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 Calma! Calma! Ih! Calma! Isso! Ele decidiu fazer o caminho, mas calma! Beleza! Fez certo! Fez certo! Sem pressa! Sem pressa! Isso, isso! Na calma! Na calma! Ui! Ui! Não, não, não! Boa! Torcendo pro ovinho! Ah! Ovinho! Ovinho! Corre, ovinho! Agora não é... Não dá pra ter muita calma mais, ovinho! Não dá pra ter muita calma, ovinho! Não dá, não dá, não dá! Ele não consegue! Eu acho que ele não consegue! Nem se ele acelerar tudo agora... Meu Deus! Ele deu muita sorte! Ele deu muita sorte que ele conseguiu passar a linha reta! Meu Deus! O ovinho é um mito! É o melhor player de Fallgast que eu já vi na vida! O melhor! É o melhor! É o melhor! Galera, eu acho que eu vou quitar essa partida! Não tem como ganhar desse cara, não! Simplesmente não tem como! O cara era o melhor player do Fallgast que eu já vi na vida! Nunca vi ninguém melhor! A gente caiu no futebol de novo, galera! A gente caiu no futebol de novo, galera! A gente caiu... Bom... Bora! Concentrado! Concentrado! Não fala comigo! Não fala comigo! Boa, pirata! Ah, e aí é fogo, hein, mano? Tá, beleza, beleza! A gente conseguiu, a gente conseguiu! A gente conseguiu fazer uma boa! Boa! Jogaram pro meio, jogaram pro meio, jogaram pro meio! Jogaram pro meio! Tá no meio! A bola deve ter lagado! Não tem como tirar mais, não! Ah, eu chutei baixo, mano! Ih, caraca, o frango tá louco aqui! Ajeitei! Êêêê! É nóis! Clã, 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 clã! Deixa pro... Deixa pro... 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 Pro Neymar fazer o gol aqui, velho! Cara, a defesa! A bola não vai entrar! Relaxa, relaxa, relaxa! Relaxa que é gotis! I gotis, dog! Ai, caraca! Alguma coisa no olho! Aí foi! Voltei, 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 voltei! É... É 3x1! É 3x1! Caraca, o cara conseguiu fazer essa cagada Calma, ajeitei, ajeitei Vai, 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 que eu segurei, é falta isso Me segura que eu seguro o cara também, todo mundo se segura aqui nessa parada e os caras vão Mas os caras também De látis, de látis Vai, 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 vai É só botar, é só botar, é gol Boa, moleque, o papagaio tá jogando muito, mano Caraca, a bola veio na frente, velho O pugilista nem viu, mano Ele tá mandando, olhando pro lado Olhando pro lado, a bola bateu nele, mano É gol, moleque Falta Olha o feijãozinho do nosso time, fez o gol Correndo pra pegar outra bola, mano Os caras são muito cagados, mano Meu Deus do céu Ai, caraca Não quero nem saber, mano Se tiver que fazer mais gol, a gente faz Não tem essa de Ah, a Patriota já fez muito gol Não interessa Quanto mais, melhor Quanto mais gol, melhor, meu irmão Não tem essa Irmão Barça Let's go, time Bora Só vai, irmão Só vai, irmão É agora A gente fez a zona Peace control, peace control, peace control Ah, eu bati no cara, mano Eu tinha feito uma jogada linda ali agora, mano A jogada Era a jogada Mais jogadosa De todas Sério Eita Vindo um cara aqui Hum, eu tinha que ter deixado esse Burro Se eu deixo aquele ali Eu consigo dar a volta, mano Eu acho que eu ia conseguir dar a volta e pular pro outro lado Agora eu já não consigo mais Oh, boy Oh, dog Jesus Dude Moleque, o dinossaurinho tá tocando terror ali embaixo, moleque Você tá maluco Olha lá O outro lado tinha Ai, mano Eu me perdi Olha o dinossauro Cara, esse dinossauro tá demais, velho Eu acho que dá pra fazer um negócio aqui, hein Eu tenho que ir e voltar agora Você errou, Caio Você tá de brincadeira, né, irmão Você tá de brincadeira Smooth, moleque Macio Patrys Smooth, moleque Parece uma seda, moleque Aquele tecido Passando lisinho, moleque Os caras nem viram Quando viram Xiblay The Patriots from the Sky cai voando, moleque Ele olhou pra cima e falou O que que é aquilo, meu irmão? Aquilo é um gato voador? O que que é aquilo ali? É o The Patriots from the Sky, mano O que que é aquilo? O que é aquilo? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma